Olá, eu sou a Lara e esse é o Minuto B3 do dia 8 de fevereiro de 2022. Confira agora o que aconteceu de mais importante por aqui hoje. Hoje lançamos o primeiro ETF de DeFi do Brasil. DeFi é a síndrome do inglês para Finanças Decentralizadas, uma tecnologia que permite que o usuário invista e pegue empréstimos sem a necessidade da intermediação de uma empresa ou instituição financeira. O novo ETF é gerido pela Keyar Capital e é referenciado em um índice que segue o desempenho dos maiores protocolos de DeFi. Qualquer investidor pode investir nesse produto. Código de negociação é QDFI11. Temos mais uma opção de Fiagro para você por aqui. A Deva lançou seu produto hoje. Você pode negociar as cotas com o ticker DCRA11. Esse Fiagro é semelhante a um fundo imobiliário, com a diferença de que foca em ativos do setor do agronegócio, um dos mais importantes da economia nacional. Os Fiagros, em sua maioria, pagam rendimentos mensais e são isentos de imposto de renda. O Ibovespa P3 fechou em alta de 0,21%, aos 112.234 pontos. A empresa com melhor desempenho do dia foi o Banco Inter, com alta de 8,34%. O dólar e o euro caíram em relação a ontem. O dólar comercial fechou em 5,269 e o euro em 6,016. O Minuto P3 vai ao ar de segunda a sexta no B3 Cash, tvp3.com.br e nas nossas redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã! Música Música Legenda Adriana Zanotto